e vamos lá estou trazendo aqui mais um gamezinho da Bethesda fechou nome desse game aqui velho se chama Ghostwire é tipo tava vendo os caras comparando esse jogo com Jujutsu velho o PC sério velho interessante velho tá na promoçãozinha da Steam né botei lá na lista de desejo velho entrou na promoção fui alertado comprei velho acabei de instalar vamos fazer aqui com nossas configurações dá um enter aqui bônus de login do Bethesda.net desbloqueado o emote dança dança boom de Tóquio está no seu inventário vamos dar uma olhada aqui primeiro nas configurações idioma do áudio português Brasil mano pô calma aí né velho frequência de salvamento automático a cada 5 minutos balanço de câmeras 50 anos tiver cronômetro efeitos de terror reduzidos não sei o que que se faz deixa eu ver é desativa efeitos potencialmente alarmantes ou desse uns desconcertantes não sei desative desative limites de tempo para eventos normalmente teria uma conta em regressivo não se se aplica temporizador de modo fio da aranha não não tá ok velho escolha se deseja mostrar barreira da área no fio da aranha beleza escolha o tipo de filtro a ser usado não dá isso aqui a gente não precisa mexer tá velho isso aqui é mais um idioma mesmo tem que salvar um salvamento aí controles controles é mais a sensibilidade do mouse né aí velocidade da tá tudo no máximo já é tudo no máximo eu acho eu acho que que o mouse tá de boa velho tá vendo assim isso aqui não precisa mexer bora olhar os gráficos grão de fio ajusta os efeitos e grão de fio as configurações não serão aplicadas em algumas cenas e aí e olha e aí e fim sua taxa de quadros máximas quanto maior for o valor melhor são os efeitos porém que ps pode os oscilar não sei o que que ps mas deixa ativo e três senão é isso aqui que eu tava caçando velho o e3 não pode estar ativo esse aqui velho tá maluco ele ia matar teu desempenho ativa o e3 velho e aí o volume geral né e vamos dar aquela baixada no volume geral e aí e aí e bom aqui nessa altura será velho e pode estar muito alto né velho aqui é o menu mano durante a batalha ali vai que né vamos deixar em sessenta por cento e vamos ver no que dava e vamos para o game e o da aranha não sei bate o que que é isso senão pode jogar este este modo ele ficará acessível depois que você concluir o capítulo 2 no jogo principal vamos embora velho modo deixa eu ver fácil para quem quer curtir a história e o cenário do jogo sem preocupações e normal para quem deseja mais emoção e oportunidade de exploração na jornada difícil para quem confia nas próprias habilidades para jogadores que gostam de grandes emoções não há prêmios de xp e não é permitido trocar a dificuldade após começar o jogo cara normal mano normal aqui velho vamos no normal porque eu não quero passar estresse velho aqui é jogar para relaxar tá entendendo jogar para relaxar meu querido deixa o like aí velho tá dando mole velho deixa o like aí mano se inscreve também olha o que tá escrito ali ó o imenso cruzamento de pedestres esquece vou ler mais não velho desisto na moral velho começa a gaguejar na leitura velho parece que só no alfabeto começa a botar essas palavras difíceis aí pô Shibuya pô intersecção velho ah na moral mano o imenso cruzamento de pedestres na intersecção em frente à estação de Shibuya é um dos pontos referenciais mundialmente e não deu para ler mais velho a moral os itens do pacote presentes foram adicionados ao seu inventário dia das crianças Tanabata Obon Tsukime Halloween dia dos esportes apresentação de Daigakura Setsubum Ah não vou ler isso não velho Muita coisa É o irmão dela? O estado da sua irmã está piorando muito Você tem que vir logo Piorando o estado da arma do cara aí velho Piorando o estado da arma do cara aí velho Não conheço muito do game tá bom? Sei que tem relação com o espírito essas coisas velho Mas fora isso nada velho Você nunca ligou muito para os mortos não é? Não Você vive no seu mundinho Não, não é assim Mari Por favor Não vá embora assim O que é isso? Aquele ali é para seu Essa musiquinha vai dar um copyright né meu? Eu estou vendo já Ghost Party, Tokyo Eu acho que Eu acho que Se acidentarmos ali hein Eu acho que Se acidentarmos ali hein Isso Vivo não me serve Não dá tempo eu vou desaparecer Talvez ele É o espírito aquilo ali velho O louco mas desceu do céu pô Na moral Resumo Eu só grato Eu não sei Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Você era Não sei É a tru noite Não, 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 não. A gente vai chamar uma ambulância. Ele tá bem? Aquilo parece bem feio. Ei, eu não tô conseguindo sinal aqui. O que aconteceu, velho? O que é isso? Pelo jeito, você não tava morto. O que que... Acorda, moleque. Preciso desse corpo. Anda! Que voz é essa? Merda. Você não vai facilitar pra mim, né? Ih, cara! Tô louco, velho. Ah, tem um bocado de espírito ali, velho. E o que? E o que? Vento. Vento, moleque. É o que vai, certo? Falei tudo, você mexe. Caraca, é um bocado de fantasma, velho. Olha essa gente. Tá repreendido, velho. Olha esse troço aí, velho. Ah, vai se lascar. O cara tem a voz do Sukunda, velho. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. É o mesmo dublador, velho. Para formar o alicerce do novo mundo. O receptáculo digno foi levado. Como um presságio da vossa chegada. Agora, reúda-os. É isso que acabou de morrer ali, velho. O bem-glorioso rusa do água. Que loucura, velho. Caraca, tem um gigante ali, velho. Tem um gigante ali, mano. Na moral. Ah, o que que é aquilo, velho? Exatamente, o que que é aquilo, velho? Falando minhas palavras aí, né, piloto? Eu disse tuas frases, velho. O que que você tá falando? E... E o que é você? Olha, para de lutar comigo. Esse corpo é meu agora. Você já tá morto, rapaz. Se eu sair desse corpo, você já era. Não, eu. O que que eu vou... Você não tem escolha nessa. Me apetece. Não, não dá. Eu preciso... Fazer uma coisa. E o que eu tenho com isso, rapaz? Se ficar aí choramingado, eu vou atrás de outro corpo. E não vai sobrar nada de você. Onde? Não tem ninguém aqui? Espertalhão. Olha, eu não sei bem qual é a sua, mas esse é o meu corpo. Eu não recebo ordens de você. Tá bom, ô valentão. Vou ter que usar força. Agora, pode correr. Não! Eu não conheço! Não! Droga! Para do seu jeito, então. Eu vou na sua. Por enquanto. Mas lembre-se disso. Sua vida pertence a mim. Ponto. E se dificultar demais pro meu lado, eu tô no pé. Agora chega. Anda logo. Você não manda em mim. É, cada uma, velho, na moral. Capítulo 1. Começando... Começos. Começando em Começos. Vambora, velho. Eu acho que vai dar pro gasto. Eu vou dar pro gasto aí, meu cara. Moral. Eu vou levar tu na boa porque tu veio do céu, velho. Os de baixo não dava moral, não, velho. Como veio do céu, não deve ser mal, não, velho. Minha moto aí, ó. Caraca, velho. Parece o Slender. O que que é isso? Paraca, igualzinho o Slender. Não vai dar. Me obedece se quiser viver. Esse é como? Peraí, peraí. Primeiro, você precisa concentrar a energia na ponta dos dedos e soltar tudo numa explosão. Ótimo. Continua assim. Lembra de bloquear quando te atacar. Nada mal. Agora é só fazer a luta do resto. Pai, rapa, tu me respeita, velho. Tu me respeita, velho. Tu saiu do Slender pra vir aqui, velho. Na moral... Aquele jogo é outro, velho. É pra lá, velho. O que foi aquilo que você queria? Sem mim, você teria morrido pra aquelas coisas. Ô, garoto, você não tinha uma coisa pra fazer? Certo. Preciso ir ver a minha irmã. Aí, deu a irmãzinha, né? Deixa comigo, deixa comigo Isso Qual é a dessa névoa? Tá todo mundo assustado Por que eles estão correndo? Ah, tá escrito no telefone esse negócio Tá todo mundo correndo quase junto É isso Gostei daquele barulho Eu tô procurando coisas no chão, tá? Eu acho que não vai ter nada Calma, cara Ah, deixa eu dar uma olhada aqui A questão do filtro, filtro de filme Se eu consigo tá tirando É... Efeitos de terror reduzidos não Gráficos Cadê? Ó, desfoque de movimento Odeio esses troços de desfoque de movimento, tá? Qualquer jogo, eu odeio esse troço Grão de filme Tira fora, velho Eu tô com... Eu tenho trauma Desde que eu joguei o GTA É... Episódios lá de... De Bird City, velho Tenho trauma de... Grão de filme, velho Ficou melhorzinho, velho? Acho que ficou melhorzinho, né? Sem um grão de filme, velho É que assim, ah... Esse game, ele tem muito brilho, né, velho Ele reflete muita coisa, velho Ó Tem limite de FPS tá em 60 Tá ok, com limite, né, velho Tá lisinho o game com 60 frames, velho Não precisa nem preocupar com isso, velho O E3, se não vou ativar nem a pauta Tô fora Tá bom, mano, vambora Ah, mano, um carrinho de bebê Nossa, o bebê sumiu, velho Vambora, vai É melhor passar bem longe da névoa Gosto de explorar... Ah, tem uma cozinha aí, velho Na moral Na moral Vamos lá Vamos lá O que é isso aqui? O que é isso? Alguma coisa aí? Só a comida Não dá pra ser exigente agora Usa o que aparecer É, tem razão Ah, tem que apertar e segurar É assim, hein? Pra achar mais comida por aqui Eu vou pegar, velho Tinha comida bem nessa motinha Será que na outra tem também? Ah, tô vendo a sacola ali já, velho Deixa eu passar, velho Deixa eu passar, velho Deixa eu passar, velho Ah, delicioso, velho Delicioso Ah, delícia, velho Eita Então, que pareça que eu... Tome, velho Tome, velho Tome, velho Meus poderes... Meus poderes sobrenaturais, velho Tome, velho Ah, me respeita, velho Eu sou... Eu sou o próprio Jujutsu, velho Isso É matéria do outro mundo Que vaza pro nosso lado às vezes Que tal aprender na prática? Bate nela Bate nela com... Com magia ou com a mão mesmo? Vamos lá Ótimo Parece que você pode absorver o poder dessas coisas Éter é éter Éter é éter cristalizado Você encontrará éter cristalizado Que pode ser destruído com Tesselagem Com tesselagem é etérea Ou pancadas Pressionando o quê? Assim o depósito Estilhaçado libera uma porção de éter Quando você absorve o recurso Recupera os PE É a vida, né, velho Utilizados para realizar ataques de teles... Ah, não PE não é vida, não Derrotar visitantes também gera éter Ai, tu tá com umas palavras meio difíceis, tem hora, né Éter, tesselagem, etére Porão Não posso subir Calma aí, cara Calma aí, maluco Essa estrela aqui é normal, isso? Chegar como? Toma Abre aí, meu cara Toma O quarto dela fica no quarto andar Apesar ela deve ter morrido já, velho Cara, como assim, velho? Sumiu tudo o pessoal, velho Evaporou, é? Ah, que pode, velho? Isso tem acontecido? Olha só Os caras evaporou, velho O que é isso? Mensagem ansiosa Tá com um voto imediatamente Uma fumaça branca vindo da entrada Pode ser veneno É veneno, veneno, velho É veneno, velho É veneno, velho É um jeito de ser a morrer, velho Então é um veneno, sim Onde? Vamos ver como é que é, né? A gente é meio que Zé Lutinho Essa bolsa aqui Cartão de registro do paciente Caiu Kukudu Olha os nomes dos caras, velho Número tal Caiu Kukudu Hospital do centro de Shibuya Presente o cartão do plano de saúde Durante a primeira visita De cada mês ao hospital Banco de dados Recebeu um novo registro Vamos ver Mensagem ansiosa Volte imediatamente Qual é dessa névoa? Caiu Kukudu, né? Vamos ver Akito Akito Izuki Um estudante de 22 anos Que se envolve em um terrível acidente de trânsito E Shibuya Entre a vida e a morte Ele é salvo graças a uma fusão Com um ser misterioso e fantasmagórico Tá Waka Kola Waka Kola foi criada por uma fusão Ocidente com o Oriente A base é o sabor tradicional da Kola É o ingrediente secreto E pasta de feijão vermelho De pasta de feijão vermelho A Waka Kola É a releitura especial Waka Kola Eu acho que vem desde Desde o Falote, né, velho? Ah, não Falote é Nuka Kola, velho Aqui é a Waka Kola Tá Biscoito de arroz grelhado Tá usados aí, né, velho? Correr Vamos usar lanterna Aqui, ó Aperte X para usar lanterna Tá bom Absorver éter distante Você não absorve o éter distante automaticamente Mas pode atraí-lo Não sei como é que atrai, velho Ícones de missão A mira guiada só funciona quando você usa um controle A gente usa os mouse, velho É controle Tá Que isso O modo foto pode ser usado para tirar fotos de outros lugares À medida que você anda pela cidade Missões Deixa eu ver Aqui tu decide ir ao hospital para ver sua irmã Mas Enquanto a Shibui realmente vazia Pior Tomada por monstros Ele utiliza os poderes que obteve como resultado de ser possuído por Kaká Para abrir o caminho até o hospital Kaká, velho Não sei se é uma risadinha ou se é um apelido que ele deu para o monstro O espírito aí, velho Deixa eu ver O jovem chamado Akito corta a cidade em sua motocicleta E acaba em um horrível acidente de cruzamento de Shibui No cruzamento de Shibui Aí ele sai milagrosamente leso Mas ouve uma voz misteriosa em sua cabeça Uma cidade agora completamente vazia Akito decide ir ao hospital local para ver sua irmã Mari Tá Tem essas duas aqui que eu acredito que nós vamos fazer Já estamos fazendo, né Tem névoa aqui ou dá para passar? Não dá para passar Vamos achar outro caminho Vamos passar por aqui então Mensagem aflita Tomou-me o que aconteceu Não tem nada rolando aqui Ó, vai acontecer alguma coisa Ó, uma música estranha Aí ó, tá vendo? Puxa, não tem cabeça, velho O que eles estão fazendo? Colhendo almas que foram separadas de seus respectivos corpos Pra quê? Pra levar para o submundo Ou talvez só para devorar elas De qualquer forma, essa alma não tem mais salvação Veremos Que veremos Que cheiro, caramba Eita, velho Nadou bem O importante é não deixar o medo te dominar Pois é Pelo visto você está aprendendo a usar o meu poder Pois é Nível de sinergia Quanto mais XP acumulada Maior é o nível de sinergia de Akito com Derrote inimigos E conclua missões para obter XP Tá, ao subir de nível você aumenta o máximo de IPV Além de ganhar pontos de técnica espiritual Para desbloquear novas habilidades no menu de técnicas Fechou, velho Eita, tome o meu menu de técnicas aí, velho Tá, eu tenho Tá Você liberou acesso ao menu de técnicas Vamos aprender o ataque carregado Takeiwai Tá bom, velho Vambora Tecelagem Tecelagem Taqui Taquiaya Ataque carregado Permite que você realize ataques carregados Da telece... Da telece... 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 Porra, não sei falar isso, velho Tecelagem Aí, porra Tecelagem é a leia etérea Diferente superioridade dependendo do elemento equipado Vento Dispara rapidamente duas rajadas de vento teleguiados Foi louco, velho Água Dispara uma lâmina de água de 4 metros de diâmetro Fogo Dispara uma bola de fogo que explode com um raio de 4 metros Foi louco, velho Pronto Pronto Aí sim Aí sim Vai que eu uso Cuidado Lugares assim estão sempre lotados daqueles troços O que eles são? São o que chamamos de visitantes Enfim Fica atento até a gente sair daqui Relaxa, meu peixe Relaxa Está tudo em seu controle Ó Ó Eu quero saber como é que eu mudo, velho Poder Consegui até selagem aí, né, velho Ah, isso? Então tá, velho Vou agachar e vambora, velho Eu acho que eu não posso gastar muito esses poder não, velho Não sei se ele recarrega Tô vendo ali que tá com 26 Será, velho? Até agora eu não cheguei a zero ainda, né? Relaxa, velho Vamos lá O que que é isso aqui? Mensagem para a família Não se preocupe, mãe No hospital agora Acho que eu vou ficar bem Eu acho que não, velho Eu acho que não vai, não Sobrou só as roupinhas Tá, vou subir aqui, velho Ó, escada rolante, velho Funciona Escadinha rolante funciona, velho Brinca Eu tô tentando vasculhar tudo, né? Beleza, vamos tentar um disparo carregado dessa vez Agora arranca o núcleo Agora arranca o núcleo O louco, velho Aí foi brabo, hein, velho Bacana, velho Conflito de associação de moradores Fecha do bairro em breve Você tem roupas de crianças pegando um mofo no mundo No fundo do baú? E aqueles utensílios que só fazem juntar poeira na gaveta da cozinha Seja lá o que for, se não estiver sendo usado, traga para vender A sua bagunça pode ser a solução de alguém Relaxa, né? Relaxa, meu peixe Relaxa, velho Eles estão aqui Mas eu estou aqui também Não esqueça disso, velho Puma, velho Me respeite, velho Repreendido, velho Não tem nem a ver nunca, velho Tem muri, caramba Que porra é essa? Vem aqui agora para tu ver Espera aí que ela Tem que ser um ataque específico, velho Não vai dando nela não, velho Tem que ser um ataque específico mesmo, velho Senão esquece Não acontece nada com ela Não acontece nada com ela Vamos ver o que tem aqui, velho É isso Bom, felizmente de pessoa desaparecida Estamos buscando informações sobre o seguinte incidente Uma garota nesta foto desapareceu no dia 15 de abril Ela foi vista pela última vez no 429 em Shibuya Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro dela Ligue imediatamente Ligação gratuita Isso Não vi ninguém de foto nenhuma, velho Não vi nada Pouco de dados Isso É isso Não vi nada naquele andar agora que tu falou pode rolar um adorzinho é só porque tu falou mesmo sei nem que é na hora que eu tô não sei nem como é que vê isso mal pressentimento o que velho para com esse troço aí esses troços de escola não dá certo tá velho parece ter uma escolinha ali é igual quando você sonha que você tá na escola eu posso saber que vem pesadelo aí da escola você já para no banheiro aí já vem de cada direção do hospital quando eu encontrei o Oda o Ada na sala de cirurgia ele não parava de falar que estava vendo uma mulher antes de morrer depois que eu a vi foi uma coisa assustadora de se ver ela parece uma sombra e parecia que estava usando uma máscara por favor você precisa trancar aquela sala de cirurgia eu já vi a sombra tantas vezes desde aquele dia e sei que não sou só eu é melhor eu fechar a sala antes que os pacientes comecem a falar sobre isso é fantasma não é fantasma não é fantasma não é um bicho com a máscara aí mesmo velho não era mulher velho ou era tipo aqui tem perigo velho ai caralho não baixa a guarda vai se lascar velho na moral susto velho brota maluco brota aqui para tu ver velho tá gerando isso aqui tudo é lógico que eu tô com a guarda levantada né velho eu tô prontinho pro ataque tem alguém aí tem com certeza tem velho com certeza tem não tem a dúvida disso velho o redorzão aqui que vai rolar o combate velho com certeza o que está acontecendo fica esperto tá bem esquisito aqui eu acho é mano que tá esquisito velho terceiro ah o quarto andar aqui dá azar velho deve ter algum boys no quarto andar mano mantém a guarda não esqueça não mantém a guarda velho eu não sei deixa eu ver anotações de troca de turno de enfermeira troca de quarto paciente Toshiyuki Toshiyuki 403 402 relação reclamação 405 reclamação do barulho do quarto lado 410 baixa pressão de água 417 417 flores vieram do irmão falta um vaso e velho na moral pare calma aqui não dá pra confiar em tudo que os olhos veem entendi velho deixa eu voltar aqui atrás que eu não olhei essas portas deixa eu voltar aqui atrás que eu não olhei essas portas olha que esse troço serviu pra me distrair velho uma dessas portas dá pra entrar ah aqui ó 417 né velho acho que é 417 o quarto dela velho a repa dele todo tá rasgado velho arranhado pessoal O que é isso? Encontraria um observador melhor. Com você, meu plano se conclui. Não toque nela! E quem é você? O humano? Há outro junto. É você. Tolo e ingênuo. Eu libertei o seu espírito da prisão. Mas você insiste na matéria mortal. É isso mesmo. Eu vim pra te pegar. Intrigante. Por a força de vontade? Porém, isso terá de esperar. Eu falei pra você não tocar nela! Entendo? Ela é sua. Não tenha medo. Pois eu vou salvá-la. Não �i. Para dar. Vou dar. Não! É o valeu para. Não! 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 Tem outro. Não. Não! Não! Morreu. Neveu... Porra, curou uma bagzinha da Gucci, velho. A boca sumiu com ela, velho. É, agora já sabemos aonde vai desenrolar a história, né, velho. Agora eu já consegui avistar o objetivo, velho. Passaram três segundos no mundo real. Se você respirar, vai morrer. Eu não, eu não quero isso. Você só tem uma escolha agora. Me dê o seu corpo. E eu salvo a sua irmã. E eu vou confiar em você. Eu não vou te forçar. Mas quando você morrer, aquele cretino vai ficar com sua irmã. Ponto. Eu vou desaparecer. Eu sei lá. Mas pode rezar. O nome dela é Mari. E eu sou o Akito Izuki. Isso é hora de se apresentar? Beleza. Eu sou o Keikei. Abandonei meu nome. Keikei, por favor. Ajuda. A Mari. A fumaça do rosto parece estar sumida, hein. O hospital? Não. Tá nada. Mari E ela sempre vem me dar sermão pra trancar tudo Hipócrita Mari 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 Ela se queimou, velho? O que houve? Viste que ela foi parar no hospital? Será que é isso? Isso é... Anda, se orienta logo Eu... Então, ainda estou aqui Agradeça tudo aos céus Você tá uma beleza, rapaz Pode parar Tá E você vai me deixar usar o seu corpo, né? Eu nunca Disse isso E eu Ainda estou aqui Oh, tá desistindo do nosso acordo? Eu também não disse isso Se tá dizendo Mas aqui tá bem aconchegante agora Pra onde será que aquele babaca levou a minha irmã? Seguinte, pro plano dele funcionar Ele vai precisar fazer um ritual gigante Então, se a gente descobrir onde? Respira Nesse momento, ele te mataria no piscar de olhos Não dá pra ir na louca Tem um lugar onde a gente precisa ir primeiro Mas vai onde primeiro, né? Bora, né? Deixa eu ver se eu tenho alguns pontinhos pra usar Como é que eu vejo? Técnicas Ahn Tem não, né? Não importa, não, velho Eu vi isso aqui antes Só pra saber Vi mesmo Concluo o capítulo 1 Tá, concluímos o capítulo 1 Estão concluindo A cidade das sombras Você sofrerá dano contínuo enquanto estiver dentro da névoa Tá bom, velho Então eu não vou pra névoa Título 2 Problema Moral, tá escrito problema ali, velho Todo mundo sumiu Eles simplesmente desapareceram? É provável E se o plano deles estiver funcionando A comunicação com o lado de fora também deve ter sido cortada Faz tempo que você está atrás desse cara? Faz Mas isso não me impediu de morrer Bom Chega de papo Vamos embora Ele morreu ainda atrás do cara, velho? A primeira parada é o Genzaka A névoa ainda está aqui Fica longe desse troço É perigoso Mas que névoa é essa? Tira de papo Rápido Calma, cara Névoa perigosa A névoa aderindo a vida A névoa aderindo a vida Logo mantenha distâncias Senão você morrerá Tá vindo de ver isso? Toma Não estou vendo a drenar a vida não, velho Eita Caraca, velho Forcei mesmo, velho Acho que tem a drenar Ai meu Deus Tô curioso, velho Tô curioso Ah, ele vira pra trás sozinho, velho Não vira não Delícia Toma Ficou paga Isso Mensagem cortada Desculpa Não estou muito afim Vou pra casa Shibuya está estranha hoje Enfim, melhor você ir pra casa também Pra piorar Essa névoa Nossa, esse aqui Cristais de éter amarelo Enquanto explora este boi É possível encontrar Cristais brilhantes de éter amarelo E concede meica Onde estão estilhaçados Portanto, não deixe de aproveitar Essa vantagem Não sei o que é maker, não, velho Maker não é ponto, não, é Aí tem 1200 makers, velho O que eu faço com isso? Tá bonitinha, tá, velho Técnicas Tem que vir aqui, será, velho? É isso, velho Não sei o que é que eu faço com isso, velho Vou meia que eu não sei o que eu faço com isso, velho Apesar que o banco de dados tem coisa, né, velho Play de música, ao adquirir uma faixa de música você pode escutá-la quando quiser por meio do play de música do menu de inventário Inventário? Hum... Tá Bora, vai. Acaba Relaxa, relaxa, mano Relaxa, mano. Faz a coisa no seu tempo, velho Não se esqueça, velho O pai aqui é um brabo guerreiro Toma Rapidinho, velho Não fiz isso que dá tempo Bloqueio perfeito, na moral Perfeição, velho. Bloquear Quando o inimigo se apresse a atacar, ataca O ataque ativa o bloqueio perfeito E permite aparar o ataque sem sofrer menos É só perfeição, meu parceiro Pera, meu Pô, me respeita, velho Na moral O jogo fácil desse aqui, velho Pai, velho Olha aquele ali, olha aquele ali, ó Esse aqui já está... Esse aqui é o taradinho, velho Fica espionando os caras namorados do carro, velho Surpresa que no passado ele é o tarado Toma, velho Acabou? Só sobrou o portão Isso Não dá pra atravessar isso Não, vai embora daí Você vai se machucar feito Olha, olha aí, meu querido Eu sei que o passado A música tocando ali dentro Deixa eu ver se é mais alguma coisa aqui Essa moto aqui Errado aquela moto ali, velho Segurar pra purificar o portão Otoque Purifica, velho Purifica, velho Portão tori, pô Olhando tudo errado os negócios Ah, tirou a névoa desse pedaço, é isso? Será, velho? Será que a gente tirou a névoa dessa região E não vai ter mais fantasma por ali? Ótimo Então ainda podemos purificar os portões Aí, dá uma olhada dentro do santuário Então a névoa estava vindo desse portão tori? Katashiros Vão ser muito úteis A névoa estava vindo dele mesmo Katashiros Aqui já foi Bora prosseguir Atashiros Katashiros são bonecos em forma humana Feitos de papel ou madeira Desde tempos remotos Funcionam como instrumento da feitiçaria japonesa As serimanas Shintoístas De U 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 Sei lá Vê como que aconteceu Esfrega-se os Katashiros Em partes feridas do corpo Para absorver a corrupção acumulada E segundo Não precisa absorver Caminhante da chuva Um tipo de visitante nascido de corações Aqueles que chegam ao ponto total de exaustão pelo trabalho Eles utilizam a mesma abordagem saustiva Para roubar a força vital dos vivos Com peito Pequenas balas duras em formato de estrelas Feitas de açúcar queimado O doce foi introduzido no Japão Pelo uso português E os séculos tal Dizem que até Oda Nobunaga Na moral mano Você bota uns nomes aqui Que te falava Cachorro aqui O que é isso? Sei não Kagura Suzu Conjunto de sinos Presos a um pequeno bastão Tocados por sacerdotistas Sintoístas Durante danças Kagura Ritual Esse aí é barrado Cara tem um cachorro aqui Corre doguinho Tem um cachorro mesmo Que que foi? Relaxa Relaxa Ali O que velho? E olha lá voando A gente é um monte de pedido Só ainda dá tempo de salvar eles Essas coisas já maltrataram demais Essa cidade Vamos pedir então velho Me respeita mal Você me respeita moral Pode voltar e ajudar aqueles espíritos Rapaz Pode vir pelas costinhas Carga ele Toma Toma Gostou da perfeição Gostou da perfeição Toma o outro aqui Namorou Namorou Tá roubando Normal não Relaxa 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 Só mais um pra você Fechou? Toma Perfeição novamente Me poupe Você não morre não Ah que isso Que pouco Gente uns 4 malucos aqui Vamos ver se não podemos dar uma mãozinha Uns 4 ou 5 aqui Cabine telefônica Cadê o cachorrinho A gente absorveu Foi uns 3 exemplos Espírito ali Eu escutei o cachorro latir Ah meu Deus Esse é outro cachorro ali Vai ser outra batalha Heróis vai ter Vamos ver se o cachorro Tá cheiroso pra cá Tá vendo o cachorro é o melhor amigo do homem O cachorro Tá vendo O cachorro salve até depois que morre Se fosse um gato Tá vendo algum gato aqui Não tem gato aqui Só vê cachorro Moral É o cachorro do outro Beleza e agora Pega o telefone Vou conectar a gente Alô É do céu É do céu Moral Isso Isso O Ed construiu essas coisas Incosta o katashiro aí Os espíritos transformados pela névoa Devem voltar ao normal Depois que a gente mandar eles lá pra fora Que troço é esse? Ah É do céu Malver Ele Um esforço inútil Só eu sei o que é preciso para salvar essas almas Agora faz de si Você não é nenhum salvador Afaste-se Vamos lá A gente tem que ajudar o máximo de espíritos possível Espíritos transferidos 407 de 270 mil Vai se lascar meu querido Na moral Tá pegando pesado já Ah mano Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí É muita coisa Bota um milhão Redonda aí Bota um milhãozinho A moral Talma é dessa cidade Que isso Nossa mano Vai demorar esse troço Bom Isso aí Completamos nossa primeira hora O game é muito bom E vamos continuar Só que no próximo vídeo Tchau Tchau